Olá para você que acompanha o USCIS com Ciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCIS com Ciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou o Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Empreendedorismo de Base Tecnológica e o Spill Overs de Conhecimento em Ecosistemas de Empreendedores Inovadores, uma análise a partir do Porto Digital. Conosco está sua autora, a professora doutora Camila do Nascimento Ferreira Frazão. A orientação da sua pesquisa ficou a cargo do professor doutor Milton Carlos Farina e co-orientação da professora doutora Isabel Cristina dos Santos. Camila é doutora em Administração pela USCIS, na área de Concentração, Gestão e Regionalidade, Lia de Pesquisa, Redes Organizacionais e Inovação. Ela é mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Campina Grande, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e especialização em Direito Público pela PUC de Minas Gerais. Atualmente, ele exerce o cargo de analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Camila, muito obrigado pelo seu tempo, por falar conosco aqui do USCIS Consciência. Obrigada, Medes. É um prazer imenso estar aqui e falar um pouquinho do trabalho. Foi logrado ao longo desses três anos, junto com Isabel dos Santos e o professor Milton Farina. Então, para começar, já pelo seu título, porque quem não é da área já vai ter uma dúvida na primeira palavra. Então, o seu problema de pesquisa, já apresentado no começo do seu trabalho, é qual a influência dos spill-overs de conhecimento em ecossistemas empreendedores e inovadores sobre a geração de oportunidades empreendedoras e base tecnológica? Então, eu acho que você poderia começar com o conceito de spill-overs, que eu também não conhecia. Troca em miúdo isso aí para nós. O spill-over não é nada mais do que o transbordamento de conhecimento. O spill-over é o fluxo de comunicação entre agentes de conhecimento de forma involuntária e gratuita. É aquela conversinha do café, é aquela conversinha entre os engenheiros que vão fazer algum serviço ou algum software. E aí, durante aquele trabalho executado, há questionamentos e ali surgem insights, surgem informações e informações que levam a negócios. Então, esse é o transportamento de conhecimento. É diferente da transferência de conhecimento, que a transferência há um contrato, há uma retribuição para isso, mas o spill-over não. Ele é um conhecimento solto, é um conhecimento descartado e que é reaproveitado não por quem produziu, sim por terceiros e de uma forma que impacta diretamente no desenvolvimento econômico da localidade, do local, enfim, do território que esse fluxo de conhecimento acontece. E como é que você construiu esse tema? Quando você chegou aqui à USCIS, nesse programa, que era a USCIS com as universidades do Nordeste, você chegou, já foi escolhida, deu o método com o professor Milton e aí, a partir daí, falaram, eu quero estudar tua coisa? Como é que... Eu sempre gosto dos bastidores, que é mais legal, né? Eu não conheci. Na realidade, eu cheguei com um projeto de governo eletrônico. Minha pegada era inovação de serviço público, eu sou da administração pública, então era meio que isso o meu projeto de entrada. Eu fui selecionada para o Dr. Isabel de Santos e aí, ao longo da trajetória do curso, eu fiquei com as disciplinas e aí eu tenho um contato com a teoria, que é a base da minha tese. E isso me encanta. Eu disse, ó, que legal, mas isso ficou guardadinho lá. Ficou guardadinho, não foi daí que surgiu. Então, eu achei super interessante, super fundamentada, nova, emergente. Então, assim, poxa, faria um artigo sobre isso? Passou. E a gente continuou seguindo o governo eletrônico, até que chega na abordagem de ecossistemas. Então, nas discussões nas disciplinas, a gente encontra várias discussões de todos os modos e aí pergunta, ah, e do spillover nos ecossistemas? Qual é a relação? De que maneira isso afeta o apetite empreendedor de um ecossistema? E aí a gente chega ao nosso problema de pesquisa. Que legal. Então, foi com a Isabel. No primeiro momento, foi com a Isabel essa determinada... A Isabel, ela me acompanhou até a qualificação. Minha qualificação seguiu bem o período da aposentadoria dela. Então, eu segui com a professora Isabel até a qualificação e fomos lapidando, fomos recortando, fomos agarilhando, assim, sondando a importância do tema. E aí chegamos nesse problema que surgiu dessa combinação mesmo de discussões teóricas dentro já da universidade. Não vim, não trouxe da bagagem, não. Eu entrei com um propósito e aí recalculei a rota. E acho que foi um presente, na realidade, sabe? Foi um presente porque ter contato com novas teorias e ter a professora Isabel que é uma sumidade no assunto. Então, assim, para mim foi realmente um presente. Agora, quando você chegou à banca de qualificação, já estava fechadinho do modo que está? Você já tinha definido que o Porto Digital seria o teu locus de pesquisa? Ou foi a banca que deu nova rota ao teu estudo? Não, já foi fechadinho. A gente começou a fechar com, por isso que a gente traz a importância da revisão bibliométrica. Começa, quando eu comecei a gostar da teoria, então vamos ver o que é que fala disso. Quem está estudando? Quem está se dedicando a isso? Então a gente começa a procurar essa relação de spillover com empreendedorismo. E aí a gente percebe que é um campo pouco explorado. A gente percebe muitos trabalhos de spillover, muitos trabalhos de empreendedorismo, mas não de forma integrada. Então a gente começa a pesquisar isso e chega a um total de, acho que, cerca de passos de trabalhos. Nossa, mas ainda assim, são poucos trabalhos. E aí a quantidade de citações nos chamou a atenção. Nossa, são 400 de trabalhos com mais de 14 mil citações. Nossa, acho que esse campo aí é interessante mesmo. Então a gente refina isso e, ah, quem é que está estudando isso por essa teoria? Então aí a gente chega a 150 artigos de meio, pouco menos que 150 artigos, publicados de 2013 para cá, super recentes. E com mais de 1.500 citações. Isso a gente está falando em 2020, que foi quando a gente começou. E daí, isso é um retrato daquele momento, né? E aí, quando a gente vai isso específico para ecossistemas, aí a gente só tem 31 artigos. Você está falando nacionais e internacionais? Nacionais e internacionais. Nossa, muito pouco mesmo. Você está abrindo a água de guarda. E assim, os artigos de ecossistemas eram de 2018, 2017. Então assim, super recente, super fresco. Então esse fresco me fez, ah não, eu quero isso. É, a vantagem de um assunto novo é que você vira meio que referência. Só que você acaba tendo o problema de quem vai referir se você tem pouca coisa, né? Mas aí tem o trabalho de campo, que é aquilo que faz a diferença, né? Então a gente chega, então chegamos, então para isso eu precisava de um ecossistema relevante. E eu tinha no meu estado, então se a gente está trabalhando com regionalidade, eu preciso aplicar o meu conhecimento ao meu território. Então essa é a obrigação social. Então escolhemos o curso digital pela relevância. É um ecossistema referência mundial e da vanguarda. E a escolha, a gente já chegou na qualificação com isso bem ajustado. Então a gente tinha já o problema, a gente tinha os objetivos a ser traçados, a gente tinha o óculos que vai investigar esses fluxos de conhecimento, se realmente essas interações no ambiente do ecossistema interferem na sua atividade empreendedora inovativa. Mas a gente teve a surpresa de que a pesquisa estava muito grande. É como sempre, né? Como sempre, você quer abraçar o mundo, né? Pois é, mas assim, como é muito novo, então a gente precisava pegar emprestado de alguém, um pedacinho ali, pegar emprestado de literatura. Então fizemos uma força de retalho para formar uma boa trilha para a gente seguir a nossa pesquisa. Daí, quando chega na qualificação, a gente tem duas surpresas. Uma é, a gente estava trabalhando com cinco dimensões de ecossistemas. Nossa, é demais! Uma dimensão já dá uma tese. Vamos para três? Então, vamos para três. Reduzindo as duas. Facilitaram a tua vida, vamos combinar, né? Nossa, assim, foi muito bom. Sim. Confesso que foi bom. E também a gente vai com a metodologia direcionada. A gente tinha a pretensão de uma pesquisa qualiquante e era muito exploratório, não tem muitos trabalhos. Então, assim, sobretudo aqui no Brasil a gente não encontrou, não é que não tinha, a gente não encontrou. Apesar de todas as buscas efetuadas, não se retornou a artigos publicados e aí a gente disse, não. Acontece, olha, eu acho que uma qualia já é suficiente. Melhor da minha. Só que, acho que a única dica que eu poderia dar aos que estão aí nessa empreitada é ir para a qualificação já com instrumento de pesquisa prontinho. É, porque você teve que montar depois, né? E validar. E validar. E testar. E correr o risco de não estar na perspectiva, não estar à altura do que a banca esperava. Então, acho que criou-se uma expectativa muito grande da banca sobre a pesquisa. É. Ou seja, levantaram a régua lá, né? Você tem que... Então, aí você vai meio que apreensivo. Não, você saiu aqui. É, mas aí eu tenho a validação com sempre especialistas, doutores. Eu testei em campo. Eu apliquei em três atores envolvidos nas hélices que compõem o Porto Digital. Que tem um agente do mercado, tem um agente do governo, um agente da academia. Então, eles entenderam, eles concordaram. Então, acho que não tem como não ser. Mas a gente leva essa responsabilidade que poderia ser diminuída. Eu acho que é um grande... Se a gente consegue... Claro que são muitas cobranças, né? Mas se a gente consegue ir para a qualificação, com um trabalho redondinho, para de fato, no campo, só aplicar, eu acho que é o caminho da luz, sabe? É o caminho feliz, eu diria. Agora, assim, eu estava vendo a primeira fase da tua pesquisa. Você disse que foi uma pesquisa documental. E incluiu visitas técnicas em loco para a coleta de dados, que você chama de sondagem, né? E duas visitas técnicas foram empreendidas para obter sondagem de dados para a pesquisa. Aí, assim, essas visitas se deram antes da quali, né? Porque vamos supor que você monte todo o projeto. Falei, eu vou estudar. Chega lá no porto, os caras fecham a porta, você perdeu o teu objeto de pesquisa. Ou o seu loco, né? Aí, e no caso de ter sido antes ou depois, quais são os documentos que você estudou? E como é que se deu essa visita técnica? Você procurou quem? Você falou, eu sou pesquisadora. Foi de boas, assim? A primeira visita foi de observação. Houve um evento. O Porto Digital faz um evento chamado Hack & Play. Então, eu fiz o estudo de casa documental. Entrei no site. Vi como é estruturado o Porto Digital. Os nomes dos gestores do Porto Digital. A história. As principais organizações ali envolvidas. Faturamento. Número de empresas. Então, todos os relatórios disponíveis nos sites oficiais. Então, essa foi o documental. Então, fiz a tarefa de casa e fui ao evento. Então, no evento eu tinha palestras, assim, formação do Porto Digital. Como surgiu o Porto Digital? Então, eu estava nessa palestra. Então, tinha na mesa os fundadores do Porto. No final da palestra, eu falei, professor, estou começando, eu não qualifiquei ainda meu projeto, mas não está começando, não está na fase de conhecer o campo. Ah, tomei meu cartão. Abriu a porta. Então, esse foi o primeiro contato com o Porto Digital. Além da parte do documental. Depois, eu fiz, formalizei um e-mail ao Núcleo de Gestão do Porto Digital, explicando da pesquisa e solicitando uma entrevista. E aí, uma gestora do Núcleo de Gestão do Porto Digital me recebe. E aí, eu faço essa visitação, essa visitação, após a qualificação e já no momento de pesquisa de campo mesmo. Então, a gente tem dois momentos de observação. E é super importante, porque você precisa abrir porta, sabe? Campo, ele é difícil. É, o networking é importantíssimo, né? Sim. E aí, eu precisei de intermediários. Então, assim, alguns desses contatos que me deram cartão e que se comprometeram, passaram a não responder e-mails e telefonem-nos no momento. Algumas desses e-mails que eu levantei de pessoas envolvidas no Porto teve resposta e retornou outros não. Então, não foi. Essa primeira observação me deu um verdadeiro contato. Tive até, inclusive, acesso a um dos fundadores do Porto, mas eu precisei de intermediários. Então, eu utilizei lá da metodologia e busquei intermediários. E esses intermediários me abriram portas. Então, eu não tinha conhecimento de uma executiva, de uma agência de desenvolvimento. Então, é lá. Tem um colega lá em um centro de inovação dentro. É como uma bola de neve. Isso, é lá de neve. Então, aí a gente foi e conseguimos, ao total, 20 entrevistas. Paramos em 20 entrevistas, porque já tinha estado o ponto de saturação. A cada entrevista, a gente ia, falatinamente, entrevistava, fazia transcrição, fazia análise. E aí, via se todas as dimensões tinham sido atendidas. E aí, quando não tinha sido atendidas, a gente, nas entrevistas, colocava uma atenção maior nos pontos de não atendimento, para que a gente conseguisse chegar. E, quando completou, você começou a se repetir as informações. Então, eu estava olhando aqui quem são os seus entrevistados. Você falou que realização de entrevistas semestruturadas por meio de aplicação de questionários a 20 autores do Porto Digital, ligados a startups, empresa privada, organizações governamentais, universidades e instituições de pesquisa. E, para análise de dados, você usou o Atlas TI, que a gente fez análise de conteúdo. Mas, por curiosidade, você estava no meio da pandemia. A gente estava na pandemia, né? Então, as entrevistas, necessariamente, foram presenciais. Uma entrevista presencial foi a da visita no Porto Digital. Todas as entrevistas foram gravadas e foram realizadas por meio remoto. Mas, não só por conta da pandemia, mas pelo público que a gente estava entrevistando. Então, a gente está falando de pessoal de tecnologia. A gente está falando de pessoas que estão mais em escritório físico, bem antes da pandemia. Então, ele já era rotineiro deles despacharem e conversarem e comem. Essa interação digital já é uma realidade para esse público investigado. E esse questionário que você está dizendo, que você fez a entrevista semestruturadas, era o mesmo formato para os 20? Você perguntava as mesmas coisas para todos? A gente fez dois tipos de questionários. Um direcionado a empreendedores e um a atores. Porque, assim, são públicos distintos, né? A gente não tem como falar de políticas públicas. E também a gente queria ver a visão, o olhar de ambos, né? Só que o que é que acontece? Aconteceu que eles são multidisciplinares. Então, assim, eu tenho um fundador do Porto que tem empresa, que é empreendedor e que é consultor e que é ligado à organização social e que tem ligação com a universidade. Então, existem atores que são entrevistados e que têm muitas experiências. Mas foram dois instrumentos, sim. Bom, e aí você desconstruiu as entrevistas, né? Colocou lá nas caixinhas de análise de conteúdo. E o que emerge dessa... Porque quando você começa a entrevistar 20 pessoas, você acaba esquecendo na quarta, o que você perguntou na primeira, tal, tal. Mas quando... Acho que o software te ajuda a isso, né? Te joga luzes para coisas que você fala... Nossa, todo mundo falou a mesma coisa. O que que emergiu para você? Tinha alguma coisa que você... A gente se fala das hipóteses, né? Que são questões não respondidas que há a confirmar ou não. Alguma coisa te surpreendeu disso? De você... Ah, isso é óbvio que eu ia achar. Nossa, eu nem imaginava achar isso. Eu acho que me surpreendeu e também surpreendeu quem respondia. Acredita. Por quê? A pessoa dava de doido, assim? Não, assim... Quando a gente começava a falar sobre atletas de abordamento do conhecimento, explicava os conceitos, explicava assim... Que pudesse ter um entendimento bom do conceito. Para a gente chegar a uma conversa que... A uma resposta realmente efetiva. Sim. Contatos informais. Então, eles conversando, eles começaram a perceber... E isso também fica muito claro nas entrevistas. Como eram importantes os restaurantes e espaços comuns. Restaurante, café, bares. Para que o negócio acontecesse. Não necessariamente o número de empresas tinham caído na pandemia por conta... Necessariamente da pandemia. Poderia ter sido por conta dessa pouca interação entre... Falta de contato físico. Então, isso foi interessante. Então, para mim, me mostrou isso. E, assim, eu acho que ao longo das conversas também acendeu aos respondentes. Eu acho que pesquisa é isso. Eu acho que foi realmente uma troca, sabe? Com resposta, né? Que mais a gente encontra. A gente encontrou no Porto Digital. Então, a gente encontrou que os contatos informais, eles são relevantes mecanismos de clube. Os bares, restaurantes, as atividades colaborativas que lá aconteciam. E, assim, o que é importante é quando você vê várias entrevistas falando... Olha, até a questão do conteúdo que ali é explicado. As aceleradoras. É interessante. A trilha do empreendedorismo. É muito importante. Mas aquela informação que você tem em vários canais. Sim. O importante mesmo era a galera quando se reunia. O importante eram os cases que se juntavam e que ali na sala não saiam. Mas, Keita, bora tentar isso e dar isso tudo. E também, acho que super interessante, foi a gente ver a emergência das comunidades digitais. Já existia, mas a pandemia faz fortalecer esse movimento. E que é o momento que eles se encontram por meio digital para tratar experiências. E essas trocas de experiências de empreendedores fazem surgir novos negócios. Fazem fomentar a cultura empreendedora. Então, mexe em toda a dimensão que eu observava. Que separou a base de conhecimento, capital humano e a questão da cultura. Então, essas trocas... O Spilover, ele está muito ligado a isso. Porque essas trocas faziam... Encorpava o capital humano. Porque gerava o conhecimento. Gerava a questão de talentos, né? Para negócios. E, sobretudo, mudava a cultura empreendedora. Então, o que antes não era uma realidade, hoje é uma realidade empreender. Hoje é maneiro empreender no território do corpo digital. Agora, o que você me diz... Eu estive em uma banca, na Gasper Líbero. E foi uma pesquisa etnológica do banco aqui em São Paulo. É uma incubadora de empresas. E a menina mapeou todos os locais onde existia troca de informações. Ela chegou à mesma resposta que você. É a fila do café. Tudo acontece ali. E é legal porque ela mostrava as imagens. É um método diferente do que você fez. Mas quando você me fala que emergiu essa história do informal, né? Não informal é que acontece tudo. E você está dizendo que é uma galera que está migrando para o formato digital. Eu pergunto assim, será que essa história da gente sair do presencial para o digital não vai matar essa criatividade que aconteceu em loco? Ou, em não matando, qual é a opção? Existe um espaço digital informal para onde migra essa conversa? Já tem isso, é bem... Sim, existe esse espaço digital informal. É como se fosse um second drive, assim, com as pessoas? Então, é uma comunidade virtual onde não tem dono. Tá, é o grupo do WhatsApp. É um grupo... Não, tem um site, eles têm site, tem página de internet. Que legal. Tem interação entre eles. E há grandes eventos físicos marcados pela sua comunidade. Tá, então não fica só no digital. Não, não fica no digital. Ao contrário. Então, assim, existem eventos marcados. Então, chamam grandes nomes da área e reúnem muitos atores envolvidos em tecnologia. Então, hoje, é um dos principais atores no que diz respeito ao espelho do conhecimento. O povo digitado é a manguezão. Assim como as outras comunidades que surgiram. O grupo do Zap também surgiu. E também os aplicativos, as instituições, né, utilizam para trafegar suas informações entre seus funcionários. Agora, eu digo uma coisa, assim, se eu tivesse perguntado, como é que a sua tese contribui para a construção do conhecimento na sua área de estudo? Porque você falou que foi um assunto muito inovador, né? O que você poderia dizer para mim? Falar, olha, a minha tese é importante porque... Eu acho que apresenta, eu acho que contextualiza e conceitua bem a questão do spillover de conhecimento. De forma, apresentando uma teoria teoricamente fundamentada. Apresentando a importância desse fluxo de informação para o empreendedorismo, para o desenvolvimento econômico. A gente avança na literatura de ecossistemas, empreendedores inovadores, apresentando dimensões observáveis que influenciam essas dinâmicas. A gente avança apresentando a sociedade, a gestores, atores envolvidos em políticas e agendas públicas de fomento ao empreendedorismo inovador. Informações relevantes de como esse processo pode se dar em um ambiente de inovação extremamente relevante. E permite até insights, informações, nesse sentido de criação de ambientes de inovação e colocação e reposicionamento de cidades na área digital e na economia do conhecimento. Agora, assim, por curiosidade, você fez uma devolutiva? Por exemplo, essas 20 pessoas que participaram, basicamente, né? Você mandou o link da tese e falou, olha, obrigado, vocês participaram para construção disso aqui. Eles deram algum feedback para você? Sim. Não, não foi o link da tese. A gente fez um relatório gerencial, porque a maioria do... Eles não têm tempo para ler 250 páginas. E, assim, a gente fez um apanhado gerencial, muito sintetizado. Adoro figuras, eu acho que você percebeu na minha... Sim. Adoro sistematizar tudo. Então, a gente fez esse apanhado de resultados principais e enviamos para todos. Recebemos, sim, feedback. Estou aguardando aí a publicação dos artigos para ir no forninho, para mandar os artigos para eles. E ainda há esse contato, por favor, dos atores envolvidos. Claro que não com todos, mas ainda há essa espera, sabe? De publicações e de resultados. Mas, assim, todo... Porque esse é um grande problema, esse é um grande entrave da aceitação, da organização e do entrevistado de participar. É como, ah, o pessoal vem aqui, está precisando de mais... É, a pessoa se sente usada, né? Sempre falam isso para os alunos. Você sente, pelo menos, agradecer e devolver, né? Some. Ah, vai demorar uns três meses, vai terminar quatro meses, mas, ó, até no final de semestre, chega algo. E algo preparado para eles, não algo que é comum a todos. Não é uma tese que está disponível na plataforma para todos os alunos e quem acessa. Mas é algo direcionado a... Exclusivo de quem participou. E relatório gerencial é muito importante para eles, para todos, né? É um produto. É, e você está mostrando umas coisas que talvez eles realmente nem desconfiassem, né? Comecem a valorizar outros espaços que não os formais, né? Isso é bacana. Agora, Camila, tem alguma coisa que eu não perguntei da sua tese? Que você fala, poxa, ele bem poder perguntar disso, que eu achei legal. Algumas coisas. Eu acho que chamar atenção seria a palavra para os mecanismos dos pilovas. Nada acontece do nada, por acaso. Então, há uma política pública envolvida, há a participação da universidade nisso. Então, hoje, o ecossistema é muito próspero, porque houve um movimento da universidade em formar a capital humana, em criar uma cultura empreendedora, se instalar em territórios históricos. E esses ganhos não só são econômicos. Então, os ganhos disso vão muito além disso. Então, assim, a gente percebeu que o desdobramento do desenvolvimento econômico não é só a criação de empresas, de empregos. Então, Recife, hoje, tem empregos que não teriam, se não o ecossistema existisse. Então, a gente tem, hoje, locais de reter capital humano, onde, até tempos atrás, a gente era produtor de capital humano. A gente tem, hoje, retém capital humano. Então, isso é importante ter no município. Então, esse olhar de política pública, a importância de fomentar para que o conhecimento, ele expanda e, de fato, crie valor para a sociedade como um todo. Para terminar, Camila, eu queria, assim, que você faça um pouco... Você me falou em off da questão das dificuldades de um doutorado, em que você trabalha, você é mãe, né? Os boletos continuam chegando, você está distante de São Caetano, né? Fisicamente falando, né? Mas, assim, a trajetória foi dura, mas, assim, você curtiu... O doutorado foi alguma coisa, assim, que agregou valor para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, que você recomenda, você fala, fujam que é fria. Não, não, eu super recomendo. Eu acho que é uma dor necessária, a realização de um projeto de vida. Só que é um projeto que mexe com todas as vidas ao seu redor. É solitário, mas não solitário ao mesmo tempo. Então, eu acho que vale, é super válido. As dificuldades do campo não são poucas. Daria para construir... Não só um artigo, acho que daria um livro de dificuldades. Então, iniciamos achando, ah, a gente vai ir lá, todo mundo vai interessar. Quem que não vai querer saber disso? E não é bem assim. Todos os outros atores também têm outras prioridades e outras responsabilidades, e tempo é algo muito precioso para todos. E não é fácil, mas é possível. Então, a gente tem... Eu trabalho em um estado, estudo em outro estado, tenho três filhos e não me afastei de nenhuma das minhas atividades para fazer o doutorado. Recomendo? Não, não recomendo. Mas é possível. Tá certo. E você curtiu a USCIS, então? Nossa, foi muito bom. Eu acho que a USCIS acolheu muito bem nosso projeto e nos direcionou. A USCIS, hoje em dia, ela representa a minha formadora como pesquisadora. Então, assim, todo o rigor científico, todo o olhar metodológico necessário para uma pesquisa robusta veio dessa imersão de três anos na USCIS. Eu só tenho que agradecer. Tá ótimo. Esse foi o USCIS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCIS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCIS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCIS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.